Nós estamos aqui na Câmara Municipal, aqui é o local que tem mais pessoas É um local que tem bastante pessoas Pra votar, pra fazer o processo de votação Também apresentaram Algumas incompatibilidades, algumas questões Pessoas que estavam cadastradas também não puderam votar Por conta de alguma... Olha aí Aqui é presidente da comissão, fazendo alguns esclarecimentos aos eleitores Silvana Moura Presidente da comissão eleitoral E aqui muitas pessoas, porque aqui a Câmara Municipal é um local Também está recebendo grande parte das pessoas da zona rural de Caxias também Então, pessoas da zona rural também estão votando aqui na Câmara Municipal É, mas precisa você chegar até aqui pra ir na UPD, viu? A gente vai ter um local que tem mais de 1 de 5 de setembro A gente vai ter um local que tem mais de 1 de setembro A gente vai ter um local que tem mais de 1 de setembro A gente vai ter um local que tem mais de 1 de setembro A gente vai ter um local que tem mais de 1 de setembro A gente vai ter um local que tem mais de 1 de setembro A gente vai ter um local que tem mais de 1 de setembro A gente vai ter um local que tem mais de 1 de setembro A gente vai ter um local que tem mais de 1 de setembro A gente vai ter um local que tem mais de 1 de setembro A gente vai ter um local que tem mais de 1 de setembro Obrigado.